São 9 horas da manhã, além de dia do trabalho, o dia 1º de maio tem um significado de emoção para a nação brasileira por conta do acontecimento do dia 1º de maio de 1994. 30 anos nos separam daquele domingo em que todos os brasileiros lamentaram a morte de Ayrton Senna da Silva, piloto de Fórmula 1, que morreu no seu ofício, na curva tamburelo que todos nós passamos a conhecer por conta desse episódio terrível. E os dias seguintes foram de choque em todos os quatro cantos da nação, principalmente em São Paulo, onde o corpo do Ayrton Senna chegou dias depois dessa tragédia, passou em carro aberto pela 23 de maio, por outros pontos aí de São Paulo que ficaram gravados na memória de quem acompanhou essa despedida do piloto brasileiro. Nós temos aqui para conversar conosco o Sérgio Maurício, nosso colega, que é a voz da Fórmula 1 hoje na Band e na Rádio Bandeirantes e o Sérgio vai falar um pouquinho sobre a carreira do Senna, o legado deixado por ele na Fórmula 1. Sérgio, não tem como não se emocionar ao falar de Ayrton Senna, né? Bom dia para você. Bom dia, Pedro. Um abraço para você, para o Claudio, para a Sônia, para a Thaís, para o Ricardo Capriotti. É um dia para nós do 1º de maio, o dia em que a gente comemora o dia do trabalho, mas para nós não tem comemoração nenhuma. Há 30 anos atrás a gente perdia um dos maiores esportistas. Eu sempre falo que os dois maiores esportistas brasileiros, maiores heróis do esporte brasileiro são pela ordem Pelé, o atleta do século, o maior jogador de futebol do mundo em todos os tempos e o Ayrton Senna. Para nós, como esportistas, como brasileiros, esses dois símbolos jamais serão esquecidos. Então, é um dia para nós de feriado, mas eu tenho certeza que é um dia de tristeza também, lembrando essa data redonda de 30 anos do falecimento do Ayrton Senna. Serginho, bom dia. Saudações alvinegras. Eu queria, eu queria, assim, o Senna se transformou no que ele se transformou para os brasileiros em razão das alegrias que ele nos garantia. Senna na pista, em dia de grande prêmio, era certeza, no mínimo, de um desempenho que poderia que o levaria ao pódio, né? E o levou e fez com que ele vencesse mais de 40 grandes prêmios de Fórmula 1 e foi um grande campeão. Mas, assim, ele tinha também um lado pessoal, humano, etc. O que é que você destacaria disso? Dessas características pessoais? Porque, assim, aquela exuberância na pista tem ali um ser humano, né? Ali no cockpit tem ali um ser humano com suas qualidades e as qualidades do Senna são muito realçadas. Eu queria saber a sua, queria ouvir de você, assim, a sua impressão particular sobre isso. Olha, Cláudio, um abraço mais uma vez para você. Saudações alvinegras. Eu acho que é exatamente isso que você falou. O Senna não era só um esportista, ele não era só um piloto de carros de corrida. Ele transcendia isso tudo no seu lidar com as pessoas. Eu tenho depoimentos, eu já ouvi depoimentos de pessoas que trabalharam com ele desde a época do kart até a Fórmula 1. Ele sempre foi um cara de grupo, ele sempre foi um cara com uma capacidade muito grande de lidar com as pessoas. Mas o mais importante é que o Senna se preocupava também. Nesse fim de semana específico de 94, que foi o fim de semana mais triste da Fórmula 1, aconteceram dois gravíssimos acidentes, um inclusive resultando em morte. Primeiro na sexta-feira, nos treinos livres, o Rubinho teve um acidente, o pior acidente que ele teve na história dele como piloto, e acabou ficando fora da prova, enfim, machucou-se um pouco. E no dia seguinte, no sábado, o piloto austríaco Roland Ratzenberger faleceu. Ele que pilotava por uma equipe pequena e acabou tendo um problema na pista, saiu da pista, bateu e acabou falecendo. E o Senna ficou, primeiro ele foi visitar o Rubinho lá no hospital e depois ficou muito, mas muito chocado, inclusive tendo sugerido que a corrida não se desenvolvesse no final de semana. E acabou a corrida acontecendo no domingo, e no domingo essa tragédia. O Senna sempre teve um carinho muito grande pelos pilotos e principalmente com os pilotos mais jovens. Então, o que o Senna fazia dentro da pista, todo mundo conhecia, mas fora da pista também ele era um cara que chegava e perguntava e queria saber, tinha interesse pelo grupo, tinha interesse pelas pessoas que estavam no entorno dele. E eu acho que isso se transformou nele de uma espécie de herói brasileiro, porque ele não era só aquele cara que botava o capacete à luva e ia lá e, como você disse, ganhava as corridas ou então dava verdadeiros shows na pista, prendendo os telespectadores, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Mas ele tinha uma coisa além disso, que era o lado humano do Senna. E eu acho que esse lado humano é que se aflorou e por isso, apesar de nós termos dois outros campeões mundiais, o Emerson com dois títulos, o Piquet com três, nós ficamos, digamos assim, apaixonados pelo Ayrton Senna, pela figura humana que ele representava. Não só como piloto, não só as alegrias, as vitórias, os títulos mundiais, mas a forma que ele fazia. Você vê que na vitória que ele teve em 1991, no terceiro título mundial, ele deu a vitória, ele ia vencer, estava a poucos metros da linha de chegada, ele deu a vitória ao companheiro de equipe Guerra Berger, um austríaco também, que não tinha nenhuma vitória pela McLaren. Essa cena é maravilhosa. Ele precisava apenas, exatamente, ele precisava apenas de um segundo lugar, ele tira o pé e deixa o Berger passar, entrega para ele essa vitória, como que a reconhecer todo o esforço, todo o coleguismo que o Berger teve ajudando ele no título mundial. Quer dizer, esses são pequenos exemplos que eu estou dando de uma carreira recheada desse tipo de atitude, viu, Cláudia? Olha, e tanto que 30 anos depois da morte do Ayrton Senna, aqui estamos nós, né, todos falando sobre isso, emocionados. Eu tenho certeza que quem já era nascido na época, tinha idade para acompanhar, se lembra de onde estava quando recebeu a notícia do acidente e depois da morte do Ayrton Senna. E, aliás, hoje, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, Sérginho, segura aqui com a gente um minutinho, porque a gente vai agora ao vivo para o Autódromo. O repórter César Cavalcante tem informações a respeito de uma celebração que acontece nessa data, né, César? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Oi, Thais, obrigado. Bom dia para você, bom dia a todos que estão aí no Jornal Gente, fazendo jornal e que acompanha também. Estamos num lugar muito especial para Ayrton Senna, um palco de grandes vitórias, uma delas muito memorável também, a dela, a primeira aqui em Interlagos, quando ele conseguiu cruzar a linha de chegada só com uma marcha funcionando, né, todas as outras cinco tinham parado de funcionar e ele saiu do carro bastante machucado, né, por conta do esforço físico. Mas hoje, a gente está acompanhando por aqui mais um Ayrton Senna Racing Day, é uma corrida de rua. A Ayrton Senna também gostava de correr na rua, de tênis mesmo, por isso a gente acompanha aqui esse evento, que reúne cerca de 10 mil pessoas, são três corridas. A primeira foi bem cedinho, né, volta das seis horas da manhã, a segunda vai sair daqui a pouquinho, às nove e meia, então o pessoal está aqui na concentração para correr, né, então são corridas de 10 e de 21 quilômetros e também tem a participação das crianças, eles fazem um evento aqui também para as crianças, inclusive com a alusão, né, ao personagem serinha. Eu, como nasci no ano da morte do Ayrton Senna, para mim uma grande memória que eu tenho é do personagem, que ele próprio criou e que também tinha como objetivo aí demonstrar e passar os valores, né. Enfim, são muitas histórias, são muitas... Nós perdemos o contato aí com o César Cavalcante, que está no autódromo de Interlagos, ah, essa celebração hoje de alguma forma aí pela carreira, pelo legado deixado por esse grande brasileiro que nos deixou então no dia primeiro de maio de mil novecentos e noventa e quatro, trinta anos. E até hoje, né, Sérgio Maurício, você que está nas transmissões aí da Fórmula Um, o Senna é lembrado pela comparação com pilotos, pelas atitudes, essa que você lembrou agora aí, a Sônia, vai muito de encontro com aquilo que você dizia do caráter do Ayrton Senna, algo que a gente também precisa destacar porque é um legado deixado para a história brasileira do esporte, as atitudes que o Senna teve no período em que esteve competindo na Fórmula Um, levando a bandeira do Brasil aí para o ponto mais alto do pódio, né, muitas vezes nas suas vitórias durante a competição, Sérgio. É verdade, você sabe, Pedro, que ele carregava a bandeira dentro do cockpit, né, quer dizer, esse ato de tirar uma bandeira do cockpit e balançar ela é um ato criado pelo Senna, inclusive imitado depois em 2021, a gente acompanha aqui pela Band, pelo Lewis Hamilton. O Hamilton fez isso em 2021 no GP de Silverstone, o GP local dele, ele que é inglês, e venceu lá, tirou a bandeira inglesa e depois aqui no Brasil, em 2021, ele pegou a bandeira das mãos de um fiscal de pista, o Fernando, que estava ali numa das agulhas da pista de Interlagos e repetindo o gesto de Ayrton Senna, que emocionou o autódromo inteiro, ele também balançou a bandeira brasileira e o Senna tinha essa coisa, né. Os pilotos, claro, cada um corre, tem a sua nacionalidade, mas essa brasilidade, esse senso de querer levar o nome do Brasil, de levar um símbolo nacional, que é a bandeira brasileira, o Senna teve esse insight, teve essa ideia que foi realmente espetacular e eu acho que isso também atraía muito do carinho do público, da admiração do público e do orgulho que o brasileiro passou a ter, porque a gente tinha orgulho, muito orgulho no futebol, tivemos orgulho em vários esportes, como vôlei, por exemplo, mas o automobilismo não é um esporte coletivo, é um esporte que eu digo que é um esporte individual mais coletivo, né, porque o piloto está ali sozinho, mas tem aquele staff por trás e, geralmente, como sempre acontece, principalmente aqui no Brasil, nós tivemos apenas uma equipe brasileira, que foi a Copersuca, os pilotos correm por equipes que são de outras nacionalidades, inglesa, italiana e o Senna, assim mesmo, ele queria sempre levantar a bandeira brasileira, ele trazia no seu capacete as cores brasileiras, isso desde na sua ida para a Europa, ele transformou as cores do capacete dele na cor verde-amarela, né, com básico na cor verde-amarela, então esse sentido de ser brasileiro, de ter orgulho do Brasil, eu acho que foi um ato, uma atitude que acabou cooptando muito os espectadores, os amantes da Fórmula 1 e até aqueles que não eram, né, passaram a gostar do esporte e passaram a ter o Senna como um verdadeiro herói. Olha, Serginho, eu vou falar uma coisa para você, numa experiência pessoal, eu passei a gostar de Fórmula 1 por causa do Ayrton Senna, eu fui bem da geração que acompanhou ele, que chegar, mesmo chegando mocinha, chegando tarde aí, de festa, etc, eu acordava cedo no domingo para ver o Ayrton Senna correr, né, inclusive, infelizmente, naquele primeiro de maio. Em 1989, quando eu tive a primeira vez na Europa, tive esse privilégio, eu falava que eu era de São Paulo, e as pessoas falavam, você conhece o Ayrton Senna? Porque o Ayrton Senna, ninguém, foi a primeira pessoa que eu vi, assim, se, vamos dizer assim, ser mais falada, mais famosa que o Pelé, naquela época, e os italianos, no caso, gostavam muito, porque eles tinham o sonho de ver o Senna correndo pela Ferrari, isso era um sonho do italiano, que era uma coisa, era quase que uma obsessão. E eu queria lembrar uma cena muito linda com você, que foi dez dias antes da morte dele, que foi no campo do Paris Saint-Germain, do PSG, quando ele deu pontapé inicial na partida do amistoso entre a seleção brasileira, né, e o Paris Saint-Germain num combinado aí com o Bordeaux, e que foi uma cena lindíssima, o estádio inteiro ovacionando, né, e os franceses, né, que o arco inimigo dele na pista era justamente o Alain Prost, que era um francês, mas assim, o carinho que ele recebeu, e que foi uma cena maravilhosa e inesquecível. Olha, Sônia, em 1988 ele foi campeão do mundo, em 89 ele entrou de sapato pra dar esse pontapé inicial, foi ovacionado pelo estádio, e quem não lembra que em 89 teve a grande decisão, depois disso, teve a grande decisão entre ele e o Prost, quando o Prost bate nele na última chicane de Suzuka, ele bate no Ayrton, fim de prova pro Prost, o Senna consegue, por meio dos fiscais, ser empurrado, o carro pega, ele vai pro boxe com o bico quebrado, coloca o bico do carro, passa o Alessandro Nanini na última volta, no mesmo ponto onde o Prost bateu nele e ganha a corrida, mas depois desclassificado pelo Jean-Marie Baless, também o outro francês que era presidente da Federação de Automobilismo, o Prost acabou com o título, e eu me lembro dessa foto, o Prost com sorriso amargo, e o Senna, nesse dia que você se lembra, foi um dia muito especial, o Senna gostava muito de futebol corintiano, e ele se sentiu honrado com isso, podendo dar o pontapé inicial nessa partida desse combinado Paris-Saint-Germain-Bordô contra a seleção brasileira. E olha, um outro momento emblemático, Cláudio, vitória de Ayrton Senna, grande prêmio do Brasil, Interlagos, 24 de março de 1991, chovia muito, e aí isso fez com que essa vitória tivesse um gosto especial, a Rádio Bandeirantes, claro, estava presente, transmitindo essa prova ao vivo para os seus ouvintes, então a gente vai lembrar como é que foi, a narração era do Éder Luiz e os comentários do Edgar de Melo Filho. Está querendo a bandeirada, final para arrebentar o coração e o Interlagos, Ayrton está querendo a vitória, abençando em mãos fortes e emoções, ele mostra o número um, está com a certeza da vitória, acelera campeão, a chuva cai, Ayrton vem, ele quer vencer o grande prêmio do Brasil, vai campeão, não, tira do fundo, dá o segredo da sorte Ayrton, Ayrton contornando, chegando no Messi, arredondou com perfeição, vai entrar no mergulho, Ayrton Senna vai ganhar Brasil, ele vai ganhar Brasil, Ayrton Senna tranquilo, processou agora pelo tubo, vai chegar na junção, arredondou, aí vem o campeão, aí vem o campeão, aí vem o nosso campeão, é a cena de emoção, o melhor do impacto alto, vai descer pela bandeirada Ayrton Senna vai ganhar Brasil, Ayrton Senna, para a história, Ayrton Senna, para a história, Ayrton Senna vai ganhar, a chuva cai, mistura-se com as lágrimas, Ayrton Senna, ele chora de emoção do castista McLaren, ele levanta o braço, ele saúda a sua gente, ele pega a bandeira brasileira, olha a bandeira brasileira na mão dele, a emoção está na conta, Ayrton está chorando de emoção, olha, acho que está todo mundo arrequeado nesse momento, caiu um cisco aqui no meu olho agora, viu, Sônia? Caiu no meu também, caiu dois no meu, tá? Olha, eu só posso dizer uma coisa, primeiro, primeiro que é o rádio, né, o Eder Luiz numa narração absolutamente descritiva, perfeita, nós de olhos fechados podemos imaginar tudo aquilo que aconteceu no dia 24 de março de 91, e a história é interessantíssima, porque o Senna já batia na trave desde algumas corridas, ele chegou a ser segundo colocado em 86 com a Lotus, ele que desde 84 estava na Fórmula 1, e era uma corrida que estava engasgada no pescoço do Senna, porque ele não conseguia vencer, ele teve uma oportunidade ainda em 90 de vencer, mas teve uma colisão com o Satoru Nakajima, no meio do circuito de Interlagos, e essa de 91, as marchas, naquela época a tecnologia não era tão eficiente como é hoje. Então a caixa de marchas do Senna foi no que a gente usa na linguagem do automobilismo, ela foi moendo, ele foi perdendo as marchas, ele perdeu a segunda, depois perdeu a terceira, a quarta, e ele achou uma sexta marcha e falou, bom, eu vou ter que controlar o carro nessa situação. Então ele andou, lembrando, obviamente, da época do kart, ele andou com um pé no acelerador e outro no freio, para não deixar o giro do motor cair, e tantas e tantas voltas, e no final ainda choveu, Interlagos, a gente sabe, né? Olha, e você lembrou, você lembrou de uma maneira linda isso, Sérgio, porque assim, eu lembro que a capa de todos os jornais, ninguém conseguia escrever nada depois dessa cena, a capa da Folha simplesmente foi Senna, dois pontos, raça e coragem, ponto, não precisava dizer mais nada a respeito de Ayrton Senna. Ei, quem não lembra do esforço dele, né? Eu queria saber o seguinte, assim como a Sônia tem essa memória do Senna lá atrás, na Europa, eu morava em Portugal, em Lisboa, quando se deu o acidente fatal. Eu me lembro de cada minuto daquele dia, cada minuto. O Senna era uma celebridade também em toda a Europa e todo mundo, né? Só para você ter uma ideia, o canal de televisão lá, RTP2, transmitiu na íntegra todo o cortejo fúnebre de Ayrton Senna que mobilizou aqui os brasileiros, também os portugueses choraram aquela tragédia, né? Eu me lembro de cada minuto daquele dia, um dia muito triste, né? Assim como eu me lembro, enfim, todos nós nos lembramos o que estávamos fazendo naquele momento, né? Onde víamos, assistimos a corrida, tanto quanto no caso do 11 de setembro. Quem é que não se lembra onde estava no 11 de setembro, né? Eu queria saber isso de você, Sérgio. Qual a memória que você tem naquele dia? É uma memória muito triste, era um dia de sol, como hoje aqui está em São Paulo, sol, céu azul, estava no Rio de Janeiro, eu morava no Rio, já trabalhava no Sport TV, o Sport TV ainda não transmitia as corridas, os treinos, isso só foi acontecer muito depois, eu estava acompanhando pela Globo a transmissão e eu trabalhava também naquela época na TV educativa e logo depois que aconteceu isso, era um domingo para mim de folga naquele 1º de maio de 94, aliás, estranhamente de folga, não sei por que eu não estava fazendo algum evento naquele dia, mas eu acho que era exatamente para isso, né? Porque a gente, acho que todos os jornalistas ficaram mobilizados, os que trabalhavam com o esporte e também os que não trabalhavam diretamente com o setor de esporte, das suas redações, rádios, televisões, jornais, foram mobilizados, eu fui chamado para ir para a TV educativa e a gente começou ali a fazer uma compilação de datas, uma linha do tempo, pegando informações, obviamente, da Globo, que era a emissora oficial, o Cabrini estava lá no Hospital Maggiore de Bolonha, na frente do hospital, dando boletins a todo momento, trazendo informações até aquele quarto e último boletim em que o Cabrini acaba revelando para nós que o Ayrton Senna estava morto e depois continuamos tudo isso até o dia 4, porque o avião chegou no dia 4 e eu me lembro que eu fiquei 7 horas no ar na TV educativa fazendo a transmissão do cortejo desde o pouso do avião até a chegada no cemitério. Acho que todos nós lembramos, Cláudio e amigos da Rádio Bandeirantes e também da Band News TV, eu acho que lembramos exatamente pelo ídolo que o Ayrton Senna era, pelo que ele provocava na gente, pelas sensações maravilhosas, pela endorfina que ele nos dava todo domingo de manhã, com vitórias, com atuações espetaculares. Então eu, desde naquele dia, muito triste, fui trabalhar com um sentimento de perda muito grande. Eu acho que não teve um brasileiro que não chorou a morte do Ayrton Senna e chora até hoje. Eu tenho visto hoje o Abril de Manhã nas redes sociais e tem milhões de postagens, a maioria, acho que 90% das postagens são em relação ao Senna. E eu fiz a minha também e logo depois que eu fiz, eu vi os comentários de tanta gente dizendo, ah, eu choro quando eu vejo a imagem dele. Eu, por exemplo, Cláudio, eu não consigo ver o Senna com aquele macacão azul e com o carro da Williams. Aqui não me dá uma coisa... Eu adoro ver ele com o macacão preto na Lotus, com o macacão branco. Eu estou até com os carros dele aqui, eu estou com uma camisa com todos os carros. O macacão branco da Tolema, o macacão amarelo e o preto da Lotus, o macacão vermelho da McLaren. Mas aquele macacão azul, eu não consigo ver o Senna com aquele macacão. É uma coisa que me dói. E era o carro que ele mais queria guiar. Era o carro dos sonhos, né? Ele lutou tanto para ir para a Williams e acabou, infelizmente, acontecendo naquele primeiro de maio de 94. Mas é isso, eu fui trabalhar e trabalhar triste. McLaren até na parede aí, não é, Sérgio? É, tem aqui uma obra do querido Adhemar Cabral, cockpit me dado aqui de presente. Tem várias coisas do Senna por aqui. Estava agora mesmo aqui folheando o livro do Pandini, que é um livro muito bom, uma obra-prima do Pandini, a história do Ayrton Senna, como tem vários outros aqui também. É um momento especial. A gente nunca vai deixar de lembrar do Ayrton Senna. Eu vi, inclusive, hoje, Claudio, umas fotos muito interessantes, como se o Senna estivesse vivo ainda. Ele teria 65 anos de idade, né? Aí colocaram uma barba meio branca, aquele cabelo dele bonito, mas um cabelo grisalho. A gente queria tanto ver aquela imagem do Senna saindo da tamburelo, saindo de dentro do carro, uma imagem que a gente jamais vai ver. Sérgio Maurício, a voz da Fórmula 1, na Band, na Rádio Bandeirantes. Obrigada, Sérginho, fazer a gente voltar no tempo e lembrar essas boas memórias que todos nós temos do Ayrton Senna. Bom trabalho para você, Sérgio. Muito obrigado. E como a gente trabalha com jornalismo, trabalha com rádio, eu tenho certeza que muita gente está vendo agora, acompanha a Fórmula 1. Acabou de sair uma notícia nesse momento que Adrian Newey, que é o grande engenheiro da Red Bull, ele vai trocar de equipe, ele não fica mais na Red Bull, ele a partir de 2025 não vai ser mais o engenheiro da Red Bull. Portanto, teremos uma mudança muito grande na Fórmula 1 com a ida do Hamilton para a Ferrari e a saída do Adrian Newey. Essa é uma notícia de agora, de 10 minutos atrás, Adrian Newey não é mais engenheiro da equipe Red Bull. E no próximo domingo, fim de semana de grande prêmio de Miami. E você vai acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes também, na Band, nos canais do Grupo Bandeirantes. Um beijão para vocês, um bom feriado. E eu estou acompanhando sempre aqui o Jornal de Manhã e também aqui na Band News. Um grande abraço, muito obrigado. Beijo, Sérgio. Obrigada, Sérgio. Obrigada a você. Tchau.